Olá pessoal, tudo bom? Para o Brincando de Ana Maria de hoje eu vou ensinar vocês a fazer parmigiana sem fritar de uma forma super simples. Vamos aprender? Para temperar a nossa carne, use sal e alho. De preferência, use alcatra ou contra filé. Depois de temperada, passe a carne na farinha de trigo. Mexa com a ajuda de um garfo a cara do ovo. Passe a carne dos dois lados na clara do ovo e empane na farinha de rosca, apertando bem. Bom, depois de empanada, a gente vai colocar na nossa forma e levar no forno pré-aquecido a 180 graus durante 8 minutos, virando na metade do tempo. Enquanto isso, acrescente numa panela alho, azeite e molho de tomate pronto para dar uma aquecida e engrossada no molho. Depois de 8 minutos, retire o bife do forno e vamos colocar o molho de tomate por cima da nossa carne. E vamos também colocar o queijo mozzarella por cima de todos os nossos pedaços de carne. E vamos colocar no forno pré-aquecido novamente por mais 4 minutos, ou até o queijo derreter. Depois de 4 minutos, o queijo está derretido e está pronto o nosso bife à parmegiana para comer. Viram como é fácil? É super simples, não precisa fritar, fica uma delícia, é super fácil de fazer. Eu fiz para janta, jantou eu, minha mãe e meu pai, ficou muito bom mesmo, vale a pena experimentar em casa, me contem depois o que vocês acharam. E é isso, até os próximos vídeos, beijinhos, tchau, espero ter ajudado quem não é muito bom na cozinha.